MÚSICA MÚSICA Fala galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química, e nós vamos encerrar a parte de eletroquímica nessa parte 2 de resolução de exercícios de estequiometria. Na parte 1 nós vimos todo o contexto teórico, como trabalhar com as formas e o que esperar delas. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, nível fácil, médio e difícil, para você ficar legal. Então nós vamos começar com nível fácil, só de contextualização e tudo. Então vamos lá? Então aqui dois exercícios. Primeiro ele fala, a carga elétrica necessária para transformar 2 mols de cobre em cobre metálico é igual a quantos Faraday? Aí a pessoa olha assim, não, mas como assim quantos Faraday? Pessoal, na aula passada nós vimos, no vídeo anterior nós vimos que 1 mol vale 96.500 Coulubles, que isso é a constante de Faraday, ou seja, o que a gente sabe em relação a Faraday? Que o Faraday, que eu vou chamar de F, ele é a própria carga de mols do elétron. De mols, vamos colocar aqui, carga de mols. Então se eu tenho 1 mol, em relação a isso, 1 mol é 96.500 Coulubles. Então se eu tenho 1 mol, eu tenho 1 Faraday. Se eu tenho 2 mols, eu tenho 2 Faraday. Se eu tenho 3 mols, eu tenho 3 Faraday. Como assim? Vamos fazer dois exercícios para a gente ver essa parte que cai muito pouco, porém cai. Então você tem que ficar ligado. Pessoal, então a carga elétrica serve para transformar 2 mols de cobre mais 2 em cobre metálico. Pessoal, cobre mais 2 para cobre metálico a gente já sabe como que faz, né? Mais 2 elétrons, não é isso? Que produz o cobre metálico. E eu quero saber quantos Faraday, ou seja, eu quero saber quantos mols, quantas cargas de mols. Mas só que aí tem um porém. Ele aqui está sendo produzido 1 mol. Ele quer o quê? 2 mols. Então, na verdade, ele quer o quê? 2 mols. Aí que vem a jogada inteligente que o aluno tem que ter. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, esse aqui eu tenho que balancear também. Porque eu tenho quantas cargas positivas? Mais 4. Então, eu preciso ter o quê? 4 elétrons. Então, normalmente o cobre, para transformar em cobre metálico, precisa de 2 elétrons, né? Para 1 cobre. Só que ele quer para 2 mols de cobre. Então, ele precisa de 4 elétrons. Então, é aqui o negócio. 1 Faraday, né? Ele pega 1 mol. Só que eu não quero 1 mol. Eu quero 4 mols. Não precisa nem fazer essa conta, né? Então, a resposta aí é o quê, pessoal? É 4 Faraday. Pronto. Simples assim. Então, é só você relacionar o Faraday com o mol de elétrons, tá? Ou seja, 1 Faraday tem 1 mol, 2 Faraday tem 2 mol, 3 Faraday tem 3 mol. Como? Em relação a essa constante aqui, tá bom? Então, essa aqui é a primeira. Vamos fazer a segunda. A quantidade de metal depositada pela passada. Ó, agora ele já deu o dado, né? 0,4 Faraday. Através de uma solução de sal de zinco, né? Então, sal de zinco equivale a quantos gramas, tá? Então, pessoal, o zinco aí, ele deu a massa molar. Eu coloquei o do cobre, né? Mas não é, é do zinco, tá? Do zinco, ele deu a massa 65 gramas por mol. Ele quer saber a quantidade de quê? De gramas. Então, vamos colocar o exercício. Vamos colocar a reação. A gente precisa ter essa noção. Então, para transformar o zinco em metálico, nós temos que saber, olha, pila de Daniel, né? Pessoal, a gente já sabe que cobre mais 2 e o zinco também é mais 2. Então, mais 2 elétrons produz zinco zero. Aí, ele quer saber a quantidade de quê? De metal quando passa 0,4 Faraday. Aí, pessoal, o que eu tenho que saber? Para cada zinco, eu passo quantos? Eu passo 2 elétrons. Então, na verdade, ele passa o quê? 2 Faraday. Não é verdade? É a mesma coisa? O mesmo raciocínio de elétrons, eu uso para o mesmo raciocínio de Faraday. Então, o zinco, para transformar para zinco metálico, ele precisa de 2 Faraday. Mas só que ele tem quanto? 0,4. Mas esses 2 Faraday, na verdade, é o quê? A quantidade de mols. Então, 2 Faraday vale por mol. E eu quero 0,4 F. Só que eu quero a minha quantidade em gramas, né? Aí não pode, né, pessoal? Gramas por mol eu não posso. Então, eu vou tirar esse aqui, esse mol aqui, e eu vou colocar a quantidade da massa, que é 65 gramas. Pronto. Então, multiplicando aí, 2x é igual a 65 vezes 0,4. Então, fazendo esse cálculo aí, dá 13 gramas. Então, pessoal, o princípio é assim. Ele, quantos de zinco metálico? 13 gramas. Como que eu tenho que saber quando ele dá o Faraday? Pessoal, dá uma treinadinha aí, tá? Mas quando ele fala de Faraday, ele está falando da quantidade de elétrons. Nesse caso aqui, ele fazia 2 elétrons. Então, 2 Faraday. Mas como ele pediu 2 mols, rebalancei a minha equação. Então, deu 4. Então, 4 mols de elétrons é 4 Faraday. Pronto. Só que aqui ele já deu o Faraday. Então, eu tenho que ir pela reação para ver quantos Faraday tem na reação. Quantos Faraday? 2 elétrons? Então, 2 Faraday. E 2 elétrons para quê? Para cada mol de zinco. Então, está aqui. Para cada mol. 65 gramas. Então, o x, ele quer, na verdade, 0,4. Fiz isso aí. Filezinho. Então, eu relacionei o quê? Eu relacionei... Isso aqui é estequiometria, né, pessoal? Então, eu relacionei isso aqui com isso. Não é isso? Então, pessoal, espero ter ajudado nessa parte de nível fácil só para introduzir essa coisa de Faraday. Tá? Que é super simples. É só você relacionar com quantidade de elétrons. É você só relacionar. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui, 2 mols de elétrons. Vamos fazer supondo, tirando esse conceito de Faraday. Aqui, quantos elétrons está produzindo para cada zinco? 2, né? Então, 2 mols de elétrons está sendo produzido para 1 mol de zinco. Olha aí. Mas ele quer, na verdade, 0,4 o quê? Mol de x gramas. Então, nós não podemos. Tirando esse aqui, aí fica 65 gramas. Multipliquei cruzado. Pronto. É a mesma coisa. Então, toda vez que ele fala Faraday, risca o Faraday e coloca mol na sua cabeça. Risca o Faraday, se você tem dificuldade de entender. Risca o Faraday. Ele não está falando de Faraday. Esquece. Ele está falando de mols de elétrons. Mols de elétrons. Beleza, pessoal? Então, vamos para um exercício mais nível médio na transição. Bom, pessoal. Saímos aí das questões de níveis fáceis, que é só relacionar a quantidade de mols, né? Que está sendo ali transferido para a quantidade do metal que está sendo formado, né? No caso, a gente fez do zinco e do cobre. Pessoal, né? Tudo bem. Só que agora nós vamos trabalhar com aquelas equações que nós fizemos na parte 1 desse vídeo, né? Então, pessoal. Vamos ler aqui. Uma peça de ferro constitui o cátodo. Ó, cátodo. Claro que não precisa ficar sabendo quem é cátodo nem anda, né, pessoal? Aqui a gente só vai fazer conta mesmo. Que contém uma solução aquosa de níquel. Então, vamos colocar aqui, ó. De níquel mais 2. Para níquelar essa peça, faz ela passar pela célula uma corrente de 19,3 amperes. Calcule o tempo em segundos, que é importante. Necessário para que seja depositado na peça uma camada de níquel de massa 0,59 gramas. Pessoal, isso aqui é um exercício típico, tanto de indústria também, né? Porque banhar a ouro, níquelar uma peça ou fazer uma galvanização, nós precisamos disso. Então, vamos pegar todos esses valores aqui e vamos resolver isso aí. Porque é um nível médio, então dá para fazer tranquilão, tranquilão. Bom, pessoal, na questão 3, ele vai níquelar uma peça, né? E do níquel mais 2. Então, vamos fazer a reação aqui, ó. Níquel mais 2 vai perder... Vai, aliás, ganhar mais 2 Ls formando um níquel metálico. Então, o objetivo aqui da minha reação é exatamente relacionar a quantidade de elétrons com a quantidade de níquel produzido. Então, se for por isso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 2 mol de elétrons, não é isso? Que produz o quê? Uma quantidade de níquel que é 1 mol de níquel, não é isso? Então, 2 está para 1. Então, já fiz isso aí. O que ele quer saber, pessoal? Ele quer saber o tempo. Então, a gente vai olhar o nosso mural aqui do aprendizado. Se ele quer o tempo e pedir a corrente, só pode ser o kit. Então, a carga elétrica. Então, a carga... Eu preciso achar a carga elétrica. Como que eu acho a carga elétrica? 1 mol tem 96.500 cubos. Então, 1 mol de quê? De elétrons. Então, aqui já tem 2 mols de elétrons. Então, quantos mols que vai ter do níquel? Aí, você tem que saber que ele foi produzido quanto? 0,59 gramas. Ó, com isso aqui, eu acho a minha quantidade de quê? De mols através da massa molar. O aluno que é esperto, o aluno que é inteligente, ele tem que saber que quando eu visualizo massa, eu olho mol, ou quando eu vejo mol, eu vejo massa, pela massa molar. Ele deu a massa molar. Então, ou seja, ó, 59 gramas por mol, ok? Quanto que eu vou ter de mol se ele produzir 0,59 gramas? Que é o que foi produzido aqui, vai ser x. Então, 59x é igual a 0,59. Então, x fazer em c dá 0,01 mol. Pronto. De níquel. Então, eu vou colocar aqui, ó. De níquel. Então, eu vim aqui, eu posso jogar lá, ó. 0,01 mol de níquel. Aí, eu vou achar a quantidade de elétrons. Achei a quantidade de elétrons, achar carga e jogo aqui. Finalizou. Então, vamos lá, ó. Então, x é igual, multiplicando aí, dá 0,02 o quê? Mol de elétrons. Pronto. Fez isso aí. Fechou. 0,02. E vou jogar lá, ó. Então, 1 mol de quê? De elétrons. Tem uma carga de 96.500 Coulomb. Só que eu só quero saber 0,02 mol. Então, vai ser x. Então, fazendo essa multiplicação aí toda, vai ficar 1.930 Coulomb. Pronto. Achei a quantidade de Coulomb. Agora, achei a carga. Joga aqui. Eu vou achar o tempo. Então, é pelo meu kit. Então, kit é o quê? A carga, 1.930. A corrente elétrica que ele deu, 19,3, vezes o tempo. Então, pronto. Então, o tempo é igual a 1.930 dividido por 19,3. Finalizando aqui, ó. Então, o tempo vai ficar 100 segundos. Então, para produzir 0,59 gramas de níquel, eu precisei de 100 segundos. Então, isso aqui é um nível médio. Tá? Então, vamos para outro exercício também de nível médio. Na transição. Bom, pessoal. Tá aí outra questão de nível médio. Numa célula eletrolítica contendo solução aquosa de nitrato de prata, flui uma corrente elétrica de 5A durante 9.650 segundos. Nessa experiência, quantos gramas de prata metálico são obtidos? Então, pessoal. Vamos lá fazer. Tirar esses dados aqui. Ele quer saber a quantidade de gramas. Vamos lá na transição. Bom, pessoal. Então, ele pediu a massa de prata através desses valores aí. Pessoal, isso aqui é um exercício típico, né? De eletrólise e tudo. O que nós podemos relacionar aqui de maneira rápida, de maneira bem mais direta? Se ele quer a massa, a única coisa que relaciona a massa aqui é mol. Você tem que lembrar que é um mol, né? Eu posso transformar para massa. Então, um mol de elétrons tem 96.500 coulomb. Então, o meu desafio aqui é achar o quê? A quantidade de mols, porque automaticamente eu acho a quantidade de quê? De massa, ok? Você tem que visualizar isso. Então, o meu desafio aqui é achar a quantidade de carga. Então, veja bem. Ele deu corrente e tempo. Olha aqui para você ver que bonitinho. Ele deu corrente e tempo. Eu acho o quê? Carga elétrica. Joga aqui. Terminei meu exercício. Entendeu a linha de raciocínio? Então, vamos lá. Então, eu tenho o kit. O I vale 5. E o tempo vale 9.650 segundos. Nem vou fazer esse cálculo e vou deixar do jeito que está, porque lá na frente você vai entender que pode cortar e tudo fica mais fácil. Então, eu achei a quantidade de carga. Então, eu vim aqui e coloco. Qual é a quantidade de carga? 5 vezes 9.650. Coulomb. Acabou. Então, multiplicando cruzado aqui vai ficar 96.500X é igual a 5 vezes 9.650. Então, o X é igual a 5 vezes 9.650 dividido por essa galera aqui toda, né? Então, veja bem. Até que ficou mais fácil. Esse número é praticamente igual a esse, só que um número a mais, né? Um zero a mais. Então, esse dividido por esse fica 0,1. Não é verdade? Se fosse igual seria 1, mas como ele é menor, 0,1. Se fosse maior seria 10, né? Então, isso aqui é matemática, porque aí fica mais fácil. 5 vezes 0,1, 0,5 mol. Então, olha aí que legal. Agora, por que que eu usei 1 mol de elétrons? Poderia ser 2, 3? Poderia, pessoal. Mas só que em prata, nitrado de prata, ele vem de que? De prata mais. Mais o que? Um elétron que produz a prata metálica, que esse é o objetivo. Então, olha aqui, relacionando 1 mol com a prata. Então, fica 1 mol de elétrons produz 1 mol de prata, tá? Então, eu achei o quê? A quantidade de mol de elétrons. Então, vem aqui, 0,5 mol igual a x. Então, o x é o quê? 0,5 mol de prata. Porque o que o aluno, o que você tem que entender, é que eu estou relacionando mol de elétrons com prata. Então, veja bem. Para eu fazer esse aqui, eu tenho que saber que eu estou falando de elétrons. Só que, raramente, ele vai pedir alguma coisa de elétron. Ele vai pedir da substância, do cobre, da prata, do zinco, do sódio. É isso que é importante na indústria. Então, ele não vai ficar pedindo elétrons. Para que eu quero saber quantos elétrons estão sendo circulados? Tem exercício que cobra isso? Tem, nós vamos fazer. Mas, para a indústria, o importante é a quantidade de prata que está sendo produzida. A quantidade de cobre, de zinco, de ferro, de chumbo. Isso que é o importante, correto? Então, eu sempre tenho que relacionar a quantidade de elétrons com a minha substância. Através da minha reação de oxirredução. Então, a prata, eu sei que é mais. Fiz esse aqui. Então, 1 está para 1. Se aqui fosse 2, aqui seria 2. Ok? Então, 0,5 mol de prata. Se eu sei 0,5 mol de prata, eu acho a minha quantidade de quê? De gramas pela massa molar. Qual é a massa molar aqui? 108 gramas está presente em 1 mol de quê? De prata. Eu acabei de achar aqui, né? 0,5 mol. Então, aqui vai ser x. Então, x vezes 1x, 108 vezes 0,5 dá 54 gramas. Então, se eu coloco prata durante esse tempo e percorrendo 5A de corrente, eu vou produzir 54 gramas de prata. Isso é importante no quê? Banhar metais em prata, por exemplo. Ok? Então, pessoal, ficamos aqui no exercício médio. Agora nós vamos avançar do médio para difícil e fazer um difícil para a gente finalizar essa parte na transição. Bom, pessoal, então vamos fazer uma questão aí do ENEM, né? 2010 que caiu sob eletrólise. Tem grandes chances de cair no ENEM de 2016, tá? Então, vamos olhar. E se não caiu em 2016, vai cair em 2017, porque sempre está caindo. Então, fique esperto aí. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar partes de metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento em um processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, a sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Então, pessoal, o cobre que a gente vai trabalhar é o cobre 2, tá? Durante 3 horas, olha o tempo, empregando uma corrente elétrica de 10A. A massa do cobre vale quanto? Pessoal, então, é praticamente o mesmo exercício que nós fizemos, só que com outro contexto, porque agora é cobre 2, nós vamos ter dois elétrons aí, tá? E agora, do Enem também, que isso aí pesa bastante. Então, pessoal, vamos lá na transição fazer esses exercícios. Bom, pessoal, essa questão aí do Enem, praticamente igual a outra, né? A única diferença é que o cobre, ele precisa de dois elétrons, né? Ele falou do cobre 2. Então, do cobre 2, né? Na eletrolis vai sofrer aí, ó, redução e vai para cobre metálico, né? Sempre, todo exercício, quando ele perde, com certeza ele perde do metal que está sofrendo redução, porque ele relaciona aí, ó, a quantidade de elétrons com o cobre que está sendo produzido, né? Aí, ele quer saber a massa desse cobre e, com certeza, ele vai te dar todos os dados possíveis aqui para eu achar a massa do cobre, não é verdade? Então, veja bem. Pessoal, eu tenho tempo e corrente. Se eu tenho tempo e corrente, eu acho a carga. Pela carga, eu acho o quê? A quantidade de mols. Achei a quantidade de mols. Pronto. Aí, vira estequiometria normal, ok? Então, vamos lá. Então, vamos achar aqui a corrente, que é o kit, não é isto? Achando a corrente, aliás, a carga. Então, a corrente vale 10, o tempo, veja bem, está em horas, não pode, né? Então, fica 3 horas e vou passar para segundos. Então, pessoal, eu vou multiplicar aí, ó, por 3600 segundos, porque uma hora tem 3600 segundos. Então, o tempo aí vai ficar 10.800 segundos. Então, vem aqui e coloca, ó, 10.800. Então, a carga vai ficar 108.000 Coulomb. Pronto. Achei a carga. Agora, eu vou jogar aqui para a gente finalizar essa parte, ok? Então, pessoal, olha aqui, ó, 1 mol, vamos colocar aqui, ó, 1 mol de elétrons. O que eu estou fazendo? Colocando a constante de FAB. Tem 96.500 Coulomb, beleza? Mas eu quero transformar aqui, ó, 108.000 Coulomb. Então, quantos elétrons eu vou ter? Então, fica 96.500 X é igual a 108.000. Então, o X fazendo essa divisão aí, pessoal, dá 1,12, né? Praticamente de mol. Então, a quantidade de mol de elétrons que vai ser transferido nessa eletrólise é 1,2. Pronto. Agora, eu vou relacionar os elétrons com cobre. Então, vamos aqui, ó. O que eu tenho aqui? 2 mol de elétron, tá? Para 1 mol de cobre. Eu quero saber a quantidade de mol de cobre através de 1,12 mol de elétron. Pronto. Então, 2 vezes X, 2X, é igual a 1,12. Então, o X fazendo essa divisão aí dá praticamente 0,56 mol de cobre. Mas o professor não quer mol, ele quer a massa. Beleza. Visualizei mol, eu posso passar para a massa. Ou visualizei massa, posso passar para mol através da massa molar. Ele deu a massa molar do cobre, que é de 63. Vamos fazer aqui, ó. 63,5 gramas. Tá presente em 1 mol. Então, 0,56 mol é igual a X. Então, X é igual, multiplicando aí, ó. Dá 35,5 gramas aproximadamente. Então, achamos a resposta. Pessoal, então, você pode perceber que a maioria dos exercícios, ele utiliza essa fórmula e essa. Só tem que tomar cuidado que, para eu fazer essa relação antes, eu tenho que fazer essa aqui primeiro. Porque isso aqui é mol de quê? De elétrons. Não mols de cobre. Não mols de zinco, ok? É mols de elétrons. Então, eu tenho que fazer, calcular a minha carga, jogar isso aqui para achar a quantidade de elétrons. Fiz isso, pronto. Relacionei elétrons com o meu metal e descubro tudo o que eu preciso. Então, você vê que o raciocínio é o mesmo, desde a terceira questão. A terceira, agora, e essa, ok? Então, pessoal, vamos para a frente fazer mais exercícios. Bom, pessoal, na última questão aí, nós vamos praticamente resolver tudo. usando todas as fórmulas. Então, vamos ler que essa é bem complicadinha, mas é legal de fazer. A pilha esquematizada de resistência expressiva foi constituída usando-se eletrodo de cobre, mergulhado em uma solução contendo cobre mais 2, e uma lâmina de zinco mergulhado contendo uma solução de zinco mais 2. Além da pilha, cuja diferença de potencial é 1,1 volts, então veja bem, né, pessoal? Ele já deu aí 1,1 volts. Então, ficou legal. O circuito é constituído por uma lambda pequena e uma chave interruptora CH. Com a chave fechada, o eletrodo de cobre teve um incremento de massa, ó, de 63,5 microgramas, hein? Isso é importante, pessoal, saber isso aqui. Após o tempo de 193 segundos. Aí, ele deu os dados, P é igual a U vezes I, carga de 1 mol de elétrons, que é constante de Farad, né, 1 Farad tem isso aí, as massas molars do zinco e do cobre, lembrando que a gente vai usar é do cobre, né, porque tá tendo incremento é no cobre, o zinco tá oxidando, então não interessa pra nós. Considerando que a corrente elétrica se manteve constante nesse intervalo de tempo, a potência é dissipada pela lâmpada, então nós vamos calcular a potência aqui, ó. Então, vamos lá pro exercício. Bom, pessoal, nessa questão aí, ela é um pouco mais complicada. Primeiro porque, em relação aos últimos exercícios, ele fez o processo contrário. Ele pediu a massa, né, ou o mol, e agora ele quer o contrário. Ele deu a massa e quer que a gente volte. Mas isso aí é super simples. Por que é simples? Porque você vai fazer o que ele pediu. Você não vai ficar pensando. Ele deu vários valores. Aí você já pensa que nessa fórmula, porque tem tempo, não pense. Preste atenção. O que ele quer saber? A potência. Tá aqui as opções que ele deu de potência. 1,1 miliwatts, 1,1 watts, e assim vai. Se ele quer a potência, Ora, então vamos colocar a fórmula da potência. Ele deu a fórmula, né, mas tá aqui ela aqui. Bom, se ele quer a potência, Veja que o U ele já deu, que é 1,1 volts da pilha de Daniel. Que a gente pode ser, a gente descobre aí pelo potencial maior, menos o potencial menor, né. Aí a gente acha 1,1. Então, o meu desafio aqui é achar a corrente elétrica. E como que eu acho a corrente elétrica? Por essa fórmula, né, pelo kit. Quando eu acho a minha fórmula pelo kit. Tá aqui bonitinho. O tempo eu já tenho. Veja bem, ó. Kit, eu já tenho o tempo. E eu preciso achar a corrente elétrica. Só que eu não tenho a carga. Então, eu tenho que voltar e procurar a carga. Qual que é o que eu tenho a carga? Aqui. Ou seja, ó. 1 mol tem 96.500 coulombs. Tá vendo que você vai raciocinando. É assim. Não é jogando aleatório pra ver o que acontece. Não. Sabe o que é a potência? Joga na fórmula da potência. Você percebeu que precisa da corrente. Então, você vai recorrer a outra fórmula da corrente. Mas você viu que falta carga. Qual que é a última coisa que relaciona a carga com o resto da química? 1 mol, 96.500. Nunca esqueça, tá pessoal? Esse 1 mol é sempre em relação a quantidade de elétrons. Então, vai precisar dessa? Vai. Então, a gente tem que fazer a reação do cobre. Cobre mais 2, mais 2 elétrons formando cobre metálico. Então, qual que é essa relação que nós aprendemos aqui? 2 mol de elétron produz 1 mol de cobre. Pronto. Veja que ele já deu a massa do cobre que foi depositado. Eu acho a quantidade de elétrons. Jogo aqui. Acho carga. Acho corrente. Acabou o exercício. Então, você vê que quando você vai fazendo por partes, sem desesperar pela quantidade de valores que ele dá ou pelo nível do exercício que você já sabe que é difícil, não desespera que dá certo. Então, vamos lá. Então, qual que é a massa que ele deu? 63,5 micrograma. Já vamos passar para grama, né? Aí você tem que saber que micro é 10 a menos 6. 63. Então, a massa aqui é 63,5 vezes 10 a menos 6 gramas. Aí é aquele negócio. Viu gramas e visualiza o quê? Mols. Lembra, pessoal? Então, todos os exercícios são sempre a mesma coisa. Ele nunca vai te dar mols para você já calcular mols. Nunca vai te dar massa para você já calcular com a massa. Não. Ele vai pedir mol e vai dar massa. Ou ele vai pedir massa e vai dar mol. Exercício de química é sempre assim. O aluno tem que estar acostumado, tem que estar preparado para saber que quando ele visualiza a massa, ele vê mol através da massa molar. Ele deu a massa molar do cobre, 63,5 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do cobre. E a massa que ele deu lá, que depositou 63,5 vezes 10 a menos 6 gramas. Grama de bar de grama? Beleza. Vamos dividir. Então, 63,5 vezes 10 a menos 6, dividido por 63,5. Não é verdade? Multiplica. Depois passa dividindo. Esse aqui dá 1. Então, só sobrou o quê? 10 a menos 6 mol de quê, pessoal? De cobre. Então, eu já achei o mol de cobre. Vou achar o mol de elétrons agora. Então, aqui dá quanto? 10 a menos 6 mol de cobre. Aí, eu venho e acho a quantidade de elétrons. Então, x é igual a 2 vezes 10 a menos 6 mol de elétrons. Pronto. Agora, eu posso vir aqui. 2 vezes 10 a menos 6 mol de elétrons vai ter a carga. Então, sempre é assim, pessoal. Nesse tipo de exercício, ele sempre vai envolver mais 2 ou 3 etapas. Ou seja, passar massa para mol. Depois, jogar nessa equação para relacionar elétrons com metal. Depois, vir aqui para achar carga. Aí, dá carga. Aí, você começa a estequiometer de elétrons. Com todas as equações que você tem à disposição. Então, x é igual. Fazendo essa galera aí toda, 2 vezes 96 mil dá 193 mil vezes 10 a menos 6. Então, vou tirar esses zeros aqui para ficar mais fácil. Então, 193 vezes 10 aqui são 3 zeros. Com menos 6 fica menos 3 coulomb. Só estou tirando esses zeros aqui. Ou seja, a vírgula vem para cá. Uma, duas, três. Como a vírgula vai para a esquerda, aumenta o expoente. 10 a menos 3 coulomb. Ok? Então, fiz aqui. Já tem aqui. 193 vezes 10 a menos 3. A corrente e o tempo. 193. Então, olha aqui. 193 vezes 10 a menos 3. Dividido por 193. Cancela, cancela. Dá 10 a menos 3 o quê? Amperes. Pronto. Fiz aí. Achei ampere. Pronto. Vem aqui na minha potência e vou achar 10 a menos 3 vezes 1,1. Então, fica 1,1 vezes 10 a menos 3 o quê? Watts. Vamos lá. Veja que não tem opção. Tem 1,1 watts, né? Mas tem 1.000. Então, como que eu passo watts para 1.000 watts? 1.000. Quer dizer o quê? 1.000. Então, vou multiplicar por 1.000. Ou seja, 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo vezes 1,1 vezes 10 a menos 3 dá 1,1. Mas agora o quê? 1.000 watts. Então, a resposta aí é a letra A. Então, pessoal. Nós resolvemos aí. Usamos todo o conhecimento, toda a forma. Por isso que esse é o nível mais difícil. Por quê? Mas estuda. Existem vários tipos. Não tem como eu fazer todos os tipos. Deu para dar uma introdução, uma abrangência de estudo aí para você. Para te dar competência, qualidade para você fazer exercício. Dicas. Baixa exercício resolvido na internet. Resolva. Porque se você errar... Nossa, eu estou errando aqui. Então, pera aí. Vamos achar vídeo aula de novo que eu já não entendi. E é assim que você vai estudando e aprendendo. Então, pessoal. Isso aqui é o mais difícil. Porque utilizou todo o conhecimento de eletrólise, eletroquímica, estequiometria e da física e eletricidade. Então, fica um pouquinho mais difícil. Mas nós resolvemos quando você individualiza o conhecimento. Quando você individualiza, aí nós colocamos a fórmula. Ah, não tem corrente. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar a corrente? Vamos, mas não tem carga. Então, vamos para cá. Ixi, mas não tem número de mols. Então, é assim que vai. Então, você vai vendo que o conhecimento é construído. Pessoal, espero ter ajudado vocês nesses seis exercícios. Níveis fáceis, médios e difíceis. Espero ter ajudado nessa aula completa de estequiometria na eletroquímica. E a química é linda porque a vida é linda. E finalizamos a eletroquímica. Um grande abraço e bons estudos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.